Prime Star Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje num ambiente meio diferente, um cenário meio inusitado aí, viemos gravar um quadro novo aqui no canal de perguntas e respostas, a galera vai falar as perguntas aí e eu vou sair respondendo tipo assim, jogo rápido, papo 1. Bora, pode começar aí. Direito, com certeza, sem sombra de dúvida alguma. Eu sou marolheiro, eu gosto mais de marola, o mar grande eu dou uma peidada, então vou ficar com a marola. Caralho, o P3,5 tem uma relação muito importante na minha vida, mas eu escolho o P3,5 por conta disso, mas essa calha é o lugar que eu mais gosto senão do P3,5, são os lugares que eu já fui na vida. Brasil, com certeza. Pô, eu gosto mais de Nath Roots, acho que Nath Roots é mais maneiro. Eu prefiro o Ian, porque eu acho ele mais engraçado, mas o Mineiro também tem um carinho por trás, por conta da história dele. Mas se fosse pra escolher um, eu escolheria o Gouveia. Um dia com o Mineirinho. Troisinho, eu já passei alguns dias com ele. Porra, canelões da Tia Ema, comida da família é a melhor que tem, não tem o que falar. No final de ano ali, primeiro almoço do ano é sempre na casa da Tia Ema. Com certeza o canelão é legal. Adriano de Souza. Tubo, porque rasgado eu mando mais, com mais frequência. Tubo é mais raro e, pô, conexão total com a natureza e tal, eu escolho tudo. Isso é mais raro por eu achar que é uma parada mais maneiro no surf. Eu acho que eu sei. Rodiga 8, mais habilidade. Rasgado, surf na bola. Três quilhos. Quadriquilha, que nem o Pitás falou, o Pitás responde, é bom pra tudo. Como eu não sou tubo de raiva. De Sul, eu odeio o céu de leste. Água fria e água escura. Se for muito melhor, é melhor pra pegar direito, que nem eu falei, eu prefiro direito. direito. Então, direito. Direito é nosso shot still. Meio da Barra porque, sei lá, é a moda mais longa, mais surdo-surdo que eu gosto, assim. Joaquim é irado, porque a gente tá aqui num pico muito bonito. Mas, eu escolho no meio da Barra. Prefiro o P.U. Aqui na Barra, no Rio, já tá muito e a Apoxy vem bastante. A Apoxy é mais que na marola, assim. E, sei lá, eu prefiro o P.U. porque é mais versátil. Pô, maneiro a pergunta. É... Eu vejo mais o pôr do sol. É raro eu devo nascer do sol. Por isso eu vou escolher o nascer do sol, até porque os poucos que eu vi foram muito bonitos. Caralho! É... Algo de coco. É... Pra mim, Gabriel Medina é o melhor do mundo, mas, particularmente, eu gosto mais do estilo de surf do do que eu vi por dentro. É... É... De assistir? De assistir... Acho que, cara, acho que fiz surf. Acho que fiz surf. Pô, sei lá, cara. Tipo assim, a galera é mais viva pra fazer o que quiser, assim. Na bateria, às vezes, o cara faz um surf muito conservador, pensando em fazer uma nota, tá ligado? Não sei se os caras extrapolam mais. Nem menos. Pra... Posso ser um pouco panérico, mas eu acho que a comparação do Enem deveria existir. Acho que o Enem deveria existir pra mim ser melhor que o Enem. Pô, a acção do Texas é muito melhor. A... 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 A do Texas é maneiro pra quem sabe do Eric, né? Se quem sabe do Eric, eu não faria essa parada do Eric tirando a entrevista que morreu lá já, tá ligado? Então... Na do Texas, porra. Não sabia, não? A água... A água é gastradona, mano. A do Texas é pra dar Eric pegar tubo. A do Texas é pra dar Eric pegar tubo. A do Texas é uma onda mais... Tipo assim... É, mais completa. Pode pegar tubo, mandar as garras, a Eric... Eu não sei, velho. Mas, enfim... Fazer tudo. Backdoor é direito. Na verdade, tipo assim... É, eu não consigo fazer nenhuma das duas, mas... Mas, assim... Cara, deixa eu falar. Porque quando uma tá grande em pipe, é muito mais difícil o cara pegar uma pra backdoor. Então, tipo assim... Backdoor é uma parada mais... Mais finista. É... A bancada é mais rara. Então, por ser uma onda que existe um... Um nível mais avançado, eu escolho backdoor. Bora. Zona Oeste é mais constante. E Zona Sul tem ondas... Tipo assim... Ondas melhores. Mas, enfim... Nunca tem onda lá, então... Eu escolho o Zona Oeste. Cara, os dois são muito criatórios. Mas, sei lá... O treco não tem como. Fica abdito sempre. Porra... Não, o Iago... O Iago é mais completo. O Iago é bizarro, mano. Ano passado, em Python, o moleque destruiu. Eu escolho o Iago Dória. Apesar de uma televisão ser uma puta promessa e... Que saco seja até melhor do que o Iago Dória é hoje. Tá, vamo lá, mano. Tchau, tchau.